Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou agora há pouco o Sistema Único de Segurança Pública, que deve melhorar a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela área no país. O sistema fica sob o comando do Ministério Extraordinário da Segurança Pública e o ministro da pasta, Raul Jugman, defendeu a necessidade da União tomar para si a responsabilidade sobre a segurança, garantindo que os investimentos sejam mais efetivos. Nós temos a aprovação do Sistema Único de Segurança Pública. Pela primeira vez nós podemos falar em um federalismo compartilhado nessa área, na área da segurança pública. Porque está aqui um dos seus relatores, o deputado Alberto Fraga. Isso é importantíssimo porque nós vamos poder colocar juntos e pensar segurança pública dentro de um programa decenal, ou seja, de 10 anos, pela primeira vez União, Estados e Municípios. Pela primeira vez a inteligência será integrada. Pela primeira vez nós vamos desenvolver operações conjuntas. Pela primeira vez nós vamos desenvolver mecanismos de informação, como tem a saúde com o DataSus, como tem a educação com o Inep, criando um órgão auxiliante. Pela primeira vez nós vamos ter conceitos e registros que sejam comuns e possam ser utilizados por todos. Pela primeira vez também nós teremos conselhos a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. E por fim, pela primeira vez, sentar-se-ão para fazer e formular uma política de segurança pública nacional, o Ministério Público, as polícias, as guardas municipais, polícia federal, polícia rodoviária e também a própria justiça. Isso significa dar rumo à segurança pública. E para fazer funcionar o Sistema Único de Segurança Pública, o governo editou medida provisória que vai garantir recursos das loterias federais para financiar o setor. O ministro Raul Juggman explicou que o crescimento desses recursos será progressivo. As medidas de hoje, seja o SUSP, seja a medida provisória, que provê recursos pela primeira vez permanentes, continuados e previsíveis para a segurança pública no Brasil, fazendo uma redistribuição dos recursos das loterias esportivas da Caixa Econômica Federal para a segurança pública, ou seja, loterias já existentes, mas também, principalmente, as novas loterias, sendo que a primeira delas deverá estar sendo lançada no próximo ano, em 2019. A estimativa é que, em 2022, nós estaremos com recursos para o Fundo Nacional de Segurança, derivado das loterias esportivas, de R$ 4,3 bilhões. E o presidente Michel Temer destacou que somos todos vítimas de uma criminalidade cada vez mais especializada, que exige soluções também mais sofisticadas. Para o presidente, estas soluções só serão possíveis com ações como a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Pública, que, ao coordenar a nova política nacional, garante a integração de ações em estados e municípios. A palavra-chave para esta criação do Ministério da Segurança Pública é a palavra integração, integração e cooperação. Porque, na verdade, ao criarmos o Ministério da Segurança Pública, nós não quisemos e nem pudemos e não poderíamos invadir as competências dos estados. Mas queremos, sim, e daí aquilo que o Jung e o Moussabos chamou de coragem, mas que, na verdade, é quase uma ousadia, nós queremos é fazer esta integração da segurança pública de todos os estados brasileiros, a partir de uma coordenação que só pode residir, habitar no Estado Federal, na União Federal. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou a assinatura da medida provisória sobre a segurança pública. O presidente disse que a medida garante recursos das loterias federais para o orçamento do Ministério comandado por Raul Jungmann. Para Temer, trata-se de uma fonte permanente e previsível de recursos para este setor vital na vida do brasileiro. Os drones estão na moda. Seja como hobby ou forma de ganhar a vida, esses robôs que fazem imagens aéreas já são vistos com frequência por aí. E agora, eles vão ter uma missão ainda mais importante, monitorar as florestas brasileiras. Um milhão de campos de futebol. Esta é a área da floresta amazônica que os drones utilizados pelo Serviço Florestal Brasileiro vão conseguir monitorar. Os equipamentos vão ser utilizados nas áreas de concessão florestais, aquelas que são cedidas para exploração de empresas, que podem extrair produtos desde que de forma sustentável. O drone será utilizado no monitoramento da floresta amazônica para garantir que as empresas concessionárias façam manejo sustentável, sem causar danos à floresta. O equipamento também vai poder verificar, com alta precisão, se as áreas onde as árvores foram retiradas estão se recuperando bem. O Sistema Florestal Brasileiro investiu cerca de 250 mil reais em quatro equipamentos como este, que vão ser responsáveis pelo monitoramento. O equipamento vai garantir rapidez e economia no acompanhamento das imagens. Com o drone, nós vamos, por exemplo, conseguir medir a madeira que foi estocada em campo com um ganho muito grande de produtividade. Por exemplo, nós medimos um pátio de madeira com 24 mil metros cúbicos de madeira em tora. Isso equivale a 600 carretas de madeira e nós fizemos um sobrevoo de 16 minutos, mais duas horas de processamento e chegamos ao volume daquele pátio. Se nós utilizássemos o equipe de campo para medir no método tradicional, baseado na medição da madeira com trena, nós levaríamos no mínimo 15 dias. As imagens produzidas pelos drones serão utilizadas juntamente com imagens de satélite e vão conseguir ter segurança de que o manejo ambiental foi bem feito. Com esse nível de detalhe, nós conseguimos acompanhar cada detalhe da dinâmica da floresta. Conseguimos cada movimento, se uma árvore caiu, se uma árvore perdeu as folhas, se uma trilha foi aberta, se um pátio foi aberto. E com voos sucessivos, nós conseguimos criar uma linha do tempo para cada parcela de interesse do serviço florestal. Então, nós conseguimos saber como a floresta estava antes da exploração, após a exploração, 5, 10, 15 anos de recuperação após, para ter a segurança de que sim, o manejo tem sido bem feito, a floresta tem recuperado e a missão do serviço florestal está sendo cumprida. Além do serviço florestal brasileiro, as imagens dos drones podem ser utilizadas na fiscalização das florestas pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio, e também pelo IBAMA. Se o serviço florestal brasileiro encontrar irregularidades na retirada das árvores, as empresas podem ser multadas, perder a concessão e até responder criminalmente por danos ambientais. Com seis dias úteis, as duas primeiras semanas de junho registram saldo positivo na balança comercial de 914 milhões de dólares, ou seja, no período, o Brasil vendeu mais para outros países do que comprou. No ano, as vendas ao exterior já ultrapassam os 98 bilhões de dólares. O saldo da balança comercial em 2018 está positivo em mais de 25 bilhões e 800 mil dólares. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho